Oiê, eu sou o Gustavo Ono e se você quiser melhorar sua produção em chocolate em 3 passos assiste esse vídeo aqui que eu vou te ensinar tudo pra você melhorar e ser mais produtivo Dica número 1 é você trabalhar sempre no período da noite porque além de estar um clima um pouquinho mais fresco, não vai ter interrupções durante o seu trabalho você vai conseguir fazer aí continuamente então você não vai ter ninguém te atrapalhando, telefone tocando, alguém te chamando pela madrugada, que é um dos melhores horários e se você ainda não sabe, todo dia meia noite tem live minha no Corujão onde eu ensino várias dicas também pra você ir estudando e trabalhando também com a cabeça limpinha pra melhorar cada vez mais aí a sua linha de produção então escolha um horário onde você tenha um tempo só você e o chocolate justamente pra você conseguir trabalhar aí de uma forma mais tranquila, mais de boa sem interrupções, porque isso atrasa muito o nosso trabalho chocolate pede processos e você tem que fazer essas repetições de processos sempre pra não prejudicar aí o tempo de produção e até resultados finais então começou ali um processo, vai até o final com ele tenta não parar na metade, porque isso pode fazer com que o chocolate endureça e aí te sabota totalmente a segunda dica é você sempre estar com o mise en place feito então tenha sempre tudo pesado em cima da mesa da sua bancada de trabalho justamente pra você conseguir fazer tudo rapidinho porque fica tudo na sua mão e tudo mais simples e mais fácil o mise en place pode ser feito um dia antes da sua produção e isso vai te acelerar bastante tempo porque você vai deixar tudo em cima da mesa isso aumenta a sua produtividade e você não vai precisar ficar sofrendo procurando utensílios durante o processo de produção lembrando que isso atrasa bastante também porque às vezes o chocolate pode endurecer e você vai ter que gerenciar ele de novo fazer o aquecimento novamente pra poder continuar trabalhando e isso aí é um tiro no pé na hora de trabalhar faça sempre o pré-preparo pesando tudo bonitinho deixando todos os utensílios em cima da bancada que você vai ter uma linha de produção muito mais rápida fica até 40% mais rápida se você começar a deixar todos os utensílios na bancada antes de fazer uma produção e antes da nossa terceira dica eu vou pedir pra você dar um like aqui embaixo se inscrever e também clicar no sininho pra ser avisado toda vez que sair vídeo novo lembrando que a gente tem encontro marcado aqui toda terça e quinta às 19h e terça conteúdo técnico igual a esse daqui e quinta sempre tem uma receita deliciosa com muito chocolate e agora a nossa última e mais preciosa dica pra trabalhar com chocolate é utilizar o meio de produção com congelamento então você armazenar da forma correta o seu chocolate dentro do freezer ou dentro da geladeira vai te poupar um bom tempo vai te poupar um bom dinheiro porque você não vai ter que gastar tanto com ar-condicionado e você vai embalar tudo com plástico filme armazenar dentro de geladeira ou freezer vai aumentar a validade do seu produto porque o frio retarda o tempo de duração de algum produto e ele não estraga tão fácil e pra não correr nenhum risco de não ficar brilhante ou de ficar suado é só passar bastante plástico filme e descongelar depois de um certo tempo justamente pras gotículas de água não entrar no chocolate e também não pegar cheiro de geladeira ou de freezer então trabalha otimizando produção porque você consegue fazer tudo com muita antecedência e quem deixa ali guardado, quem congela tem sempre ali uma produção perfeita pra poder trabalhar obrigado por você que assistiu esse vídeo e até quinta-feira agora vai ter uma receita maravilhosa um beijo e tchau